Caraca, Dio! É, tá, tá filmando aí Ah, mano, nunca se sabe, né? É, tá, 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 tá Muita melhor mesmo Ah, não dá pra ele fazer isso O quê? Passar a rampa ali Pra ele pular e passar a rampa? E aí, o que você acha? Deixa ou não? Deixa, deixa Mano, vai ser da hora, mano Mano, se eles confiaram, nunca se sabe Vai cair Mas acelera! Ele vai cair Ele não vai Mano, é porque tá devagar Não é que ele caiu Ele tem que acelerar muito, tá ligado? E tipo, ele não pode tirar o pé do negócio Se ele tirar o pé, ele vai cair Porque É, porque ele não vai ter apoio depois Ele vai colocar o pé Tem que vir a milhão e já passar o milhão, louco Tem que vir a milhão mesmo Didi arregou, Didi Não tem que olhar de pular a rampa não Arregou Vamos ver a queda do maluco aí Quebrou a ponteira do escapamento Por isso tá fazendo esse barulhão todo aí Quebrou a ponteira do escapamento E aí